Eu sou o Fernando Cassino, sou sócio representativo do Rotary Club Anápolis Daya, sou empresário e estou no cargo de Fundação Rotária. No nosso grupo, estiveram presentes também o companheiro Michael Busby, que também é do Anápolis Daya, a companheira Tânia Gomes, do Brasília Lago Norte, a companheira Márcia Valéria do Gama, o companheiro Mário Ávila, do 5 de dezembro, e eu peço perdão ao Carlos Alberto, que eu não anotei o clube dele, mas teve o companheiro Carlos Alberto que participou e eu não anotei o clube dele. Rotary Club de Itaguatinga. Itaguatinga, vou anotar aqui. O de Itaguatinga estava comigo, o Carlos Alberto de Itaguatinga. Não, acho que era o outro Carlos Alberto. Então era outro Carlos Alberto. Tem um outro Carlos Alberto que participou conosco. Bom, a gente não tinha um tema específico para a Sala 7 e nós adotamos o tema da Sala 3, que foi o último postado aqui, que apareceu para nós. Que as questões eram por que tem tanto entre-sai nos clubes e como pode ser revertido isso, e a expansão e o alcance da comunicação e marketing. Bom, o que nós conversamos lá foi muito a questão que fixa as pessoas no clube é a questão do companheirismo. O companheirismo vai enraizar as pessoas no clube, o envolvimento delas tanto na questão social, de amizade, quanto também, o outro ponto importante é a questão das ações. O envolvimento dos membros com os projetos do clube, isso faz com que eles enraizem e fiquem mais firmes no clube, evitando esse sai principalmente. Outra questão que nós abordamos também é a questão da comunicação do clube. Se as ações sociais, as ações do clube não forem bem divulgadas, ou elas sendo bem divulgadas, isso faz com que atraia mais membros e atraia mais pessoas para que participem do Rotary Club. Em alguns pontos chegamos a discutir que o Rotary, as pessoas às vezes não sabem o que o Rotary faz. Confundem até com outros grupos de sociedade secretos, acham que o Rotary é um clube de sociedade secreto, por não saber o que o Rotary faz. E a gente colocar isso no holofote, colocar isso numa boa comunicação através de redes sociais, através da mídia convencional também, eu acredito que muitas das ações que a gente faz têm atratividade para jornais, para televisão, para participar e relatar isso, faz com que o Rotary seja mais conhecido como uma entidade e também atraia mais pessoas com o mesmo propósito de servir, que hoje é o que a gente entende que mais fixa os membros no Rotary. Entendemos que muitas vezes as pessoas entram no Rotary pela questão do network ou até como um companheiro comentou, acreditando que é um balcão de negócio, que vai chegar lá e vai fazer negócio com os membros todos, mas o que fixa mesmo são as ações, são os projetos que são elaborados dentro do clube e isso cria uma emoção, cria uma identidade, cria um apego e uma paixão pelo Rotary. Então, tendo todas essas ações, a gente acredita que vai diminuir o SAI e aumentar o ENTRA nos clubes do Rotary. Se alguém mais do meu clube, do meu grupo aí quiser comentar. Eu acho que foi dito sobre projetos, que os projetos são uma forma de prender, de reter o novo membro do Rotary, mas o projeto bom é que ele tem começo, meio e fim. Melhor que começar um projeto é terminar de ele, claro, com todo o seu ciclo cumprido, é claro, não é fechar porque não tinha viabilidade, não, estamos falando de um projeto viável. E os projetos têm que ser viáveis para ter começo, meio e fim. Melhor que começar é acabar.